Eu quero ser, Senhor amado, um quadro nas mãos do romeiro Quero a minha vida e força de novo Eu quero ser, eu quero ser, um quadro em novo Eu quero ser, Senhor amado Como um quadro nas mãos do romeiro Quero a minha vida e força de novo Eu quero ser, eu quero ser, um quadro em novo Eu quero ser, eu quero ser, um quadro em novo